Aí nas nossas viagens pelas comunidades ribeirinhas do Pará, no Afuá, nesse ponto nós estávamos de rabeta conversando com eles. É, olha aqui a velha rabeta, essa velha rabeta aí com certeza deve ter história. Usou o que, uns três anos? É, é o Rodrigo, e tem dois braços aí, né cara? Não, um braço pra ali, um braço pra ali. Ó, dois braços aí. Eu não tinha feito a reportagem aqui dentro, né? Não, nunca. Até ali, até na casa do filho do seu Martim já, nós vamos almoçar lá na Dona Joia. Nós vamos, aqui o último dele, é. Bom que tá calmo aqui nesse rio, não é assim de muita maresia. Aqui eles trabalham na agricultura, são pescadores, peconheiros. E aí, já de cara nova, novo visual, é o trapiche, passarela aí da UBS Triunfo, né? Em Ferreira Gomes, no Amapá. Aí na frente, que vocês estão vendo, é o majestoso Rio Araguari. Lugar belíssimo, né? Também, voltando aí à questão desse trapiche, já era tempo, né? Parabéns aí à Prefeitura de Ferreira Gomes, que não perdeu tempo, não mediu esforços, atendeu a reivindicação da comunidade aí do triunfo, né? Para o principal acesso, né? O pessoal aí tava precisando aí, correto, disso o quanto antes possível, né? O trapiche da UBS, do triunfo, de parabéns. Tem a placa, ainda faltam alguns itens a serem concluídos, mas não vão demorar. Atende os funcionários também, principalmente aí da UBS, né? E aí foi o momento em que eles pegaram um peixinho lá, minha gente, entendeu? Pegaram na linha, não foi na linha? Pois é, pegaram na linha aí o seu Tiburcio. Peixe da melhor qualidade. Aí é uma área boa de peixe, dá muito peixe, mas é mais de maré baixa. Aí a placa da obra que eles estão trabalhando, a rampa de acesso. Vejo também a, olha aí, né? É, bela. E aí é uma das mais belas prefeitas do Pará, ou melhor, do Norte do Brasil. Sim, não, e também pela sua simplicidade, simpatia. Veja. O Arte TV também é uma das mais belas prefeitas do Pará, ou melhor, do Norte do Brasil. O Arte TV também teve no Afuá, que no caso é a continuação, a segunda parte da nossa expedição Ecoarte, até o Afuá, que é também pertencente à Ilha de Marajó, no Pará. Veja. Olha aqui, tem a rabeta dele, a canoazinha remo, juru. Acabamos de vir aqui do seu Pereira, não foi, parente? Pereira. Qual é o nome? Cana. Cana. Olha aí. Aí o... E aí, meu jovem? Ele é parente do menino, ele é parecido, né? É irmão dele. E aí, é com o amigo Manuel. Manuel, ele é pescador, agricultor, um ribeirinho trabalhador, que mora aí no Afuá, no Rio São Domingos. Tivemos a oportunidade de conversar com ele, ver o que mais a comunidade aí precisa, entendeu? Do poder público. Veja. Ah, é tudo mesmo que faz, né? Isso daí a gente compra a feita. Já compra a feita. Quem é que vem? Compra a feita aonde, tu disse? Vem aqui no Porto, mas vem de Abaité. De Abaité? Pessoal que vem de lá, vem de lá. Olha aí, o Rio São Domingos. Não é teu tempo, José Lopes da Fonseca, não? Um momento, eu lembro dele. Gente, o Açaizal dele. É teu aí na frente também ou só desse lado? Do meu primo que mora bem ali, o Chico. O Chico? É, é doutor. Nosso lado é só daqui. E para essas ilhas, o pessoal está fazendo limpeza direto para que dê mais açaí, para que dê mais toiças de açaí, faz a limpeza, faz a capina, o manejo. Porque o açaí é um ouro negro. Todo mundo quer, não é verdade? Com certeza. Então também tem um detalhe. O açaí antes era somente uma vez por ano. Eu não lembro direito se a Embrapa, a Ematé, esteve orientando os ribeirinhos para o plantio, ou melhor, a limpeza dos açaizais, dos seus terrenos, para que através da limpeza, o chamado manejo, o açaí... Porque fez a limpeza, tira os coisos lá de cima, como é o nome que ele disse lá, o seu cois... Coleta, né? Não, não, ele disse lá que o seu Martins falou lá, não, o que tem que tirar mesmo lá de cima da árvore é o cipó. Ah, o cipó, né? Tira o cipó e tal. É, faz uma capina um pouco embaixo, mas o que atrapalha o açaizal já é o cipó. Olha aqui, gente, como ele... Como ele disse, olha, aí tem uma... Essa árvore aqui, é uma mangueira. Aqui, essa aqui... Essa é a manga daquela grande, é? É, daquela de quilo. Que chamam disso? É uma semente que eu... Trouxe. E aí é a fila indiana dos navios em frente a Macapá, no majestoso rio Amazonas, o maior rio do mundo, gente, em volumes de água. Que beleza. Olhem só. E agora vamos para Chaves, ou melhor, é, Chaves, Caviana. E nós queremos ir à ilha Michiana, mas por enquanto, enquanto não, mostrando aí a fazenda Agro Lobato, minha gente, em Caviana. A toda a família Lobato, aquele registro nosso, Lobatinho, seu Jurandir, entendeu? A dona Solange, a toda essa gente querida e maravilhosa. Um lugar bonito, aplausível. E nós vamos, em breve, se Deus quiser, fazer um registro aí, né? Pessoalmente, conhecer, tirar o leite da vaca e tal, andar de cavalo, dar uma volta aí por esse mundão de meu Deus, que é muito bom, é prazeroso, não é verdade? Aí, e claro, sim, provar da carne, né? De preferência, um churrasco e um cozidão. Pois é, gente, o bom da vida é viver, curtir, aproveitar e ser positivo, correto? E não perder o que a vida tem de presente e nos dar todos os dias. Olha só. E uma delas é isso. É a gente fazer o que a gente gosta, não é verdade? E aí, na Fazenda Agrulobato, em Caviana, em Chaves, no Pará, correto? Acompanhando aqui pelo programa Arte TV. Aí eles estão cuidando aí do gado. E já no momento aí do pagode, já na cidade de Chaves, conhecida também como a Pérola do Marajó. Eles lá, no momento, foi que nós, quando nós tivemos ainda, não foi? No Festival do Vaqueiro. Isso aqui é em Chaves. Festival do Vaqueiro e do Pescador. na Terceira Feijoado, em Canto Marajoara, na Ecoarte e na Arte TV Chaves. Nas viagens que faço por essas paisagens...